Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo eu vou mostrar como obter informações a partir do teclado para uma aplicação em Java. Bom, eu vou mostrar hoje como utilizar uma classe do Java chamada classe Scanner, que é utilizada para obter a informação que o usuário digita no teclado e armazenar essa informação dentro de uma variável, para que possa ser utilizada pelos programas. Essa classe vai ser bastante útil durante o nosso curso de Java, porque em vários momentos a gente vai precisar entrar com informações para serem processadas de forma a poder explicar as várias estruturas existentes em Java. Bom, então vamos lá, para a gente não perder tempo. O que eu vou fazer é utilizar uma classe do Java chamada Scanner. Eu ainda não falei sobre classes, então não se preocupe muito com a terminologia em si de classes, objetos, instâncias, métodos, etc, porque isso a gente vai estudar com detalhes mais para frente. O objetivo aqui é simplesmente saber como utilizar esse recurso para capturar o que o usuário digita no teclado. Então, a brincadeira é a seguinte. Para a gente poder usar essa classe Scanner, a gente precisa primeiramente importá-la para a aplicação, porque ela não está disponível por padrão no aplicativo que a gente está criando. Estou usando aqui o Eclipse para isso. Então, para importar essa classe, a gente vai no comecinho do programa, aqui na primeira linha, e entrar com o comando import java.utile.scanner. E ponto e vírgula. Então está aí, java.utile.scanner. O scanner com o S maiúsculo. Esse comando vai permitir que a gente possa efetivamente usar o código da classe Scanner dentro da nossa aplicação. E aqui dentro do main, eu vou utilizar o scanner para capturar alguns dados que eu vou digitar no teclado e mostrar depois esses dados no console. A primeira coisa que eu vou fazer, que a gente precisa fazer para usar o scanner, é criar uma variável do tipo scanner. Para isso a gente escreve scanner, espaço, damos o nome para a variável, por exemplo, eu vou chamar de texto. Scanner texto igual new new é um operador do Java, perceba que o Eclipse até colore o new com uma cor diferente. E aí eu vou colocar scanner de novo, abro parêntese, veja que automaticamente ele abriu e fechou parêntese para mim. E dentro do parêntese eu vou escrever system.in O que é esse system.in? Ele é o inputStream, ele é o objeto padrão de entrada de dados. O system.in, na verdade, ele vai representar o teclado. Então tudo que eu passar via system.in vai para dentro da nossa variável texto, por meio da classe scanner. Então o texto, na verdade, ele vai ser um objeto instanciado a partir da classe scanner. Então o texto tem tudo o que a classe scanner tem e pode fazer, incluindo utilizar o system.in, ou seja, capturar dados do teclado. E aí no finalzinho da linha eu coloco um ponto e vírgula. Beleza. Dá um enter. E agora a gente pode usar esse texto para capturar dados a partir do teclado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar também uma variável, para a gente poder armazenar esses dados. Eu vou criar uma variável do tipo string, uma variável para armazenar caracteres, uma cadeia de caracteres, e vou chamar essa variável de str, abreviação de string. Ponto e vírgula. Então, string str. O str vai receber o que a gente digitar no teclado. Enter. Na linha de baixo. Agora eu vou colocar uma mensagem na tela que é para o usuário saber o que ele tem que fazer. É extremamente importante essa comunicação com o usuário. Então eu vou colocar uma mensagem utilizando o system.out.println. que a gente já viu em um outro vídeo. E aqui dentro eu vou colocar a mensagem. Por exemplo, entre com seu nome. Dois pontos. E fecho aspas. Ponto e vírgula já está aqui no final. Assim vai aparecer na tela entre com seu nome, e o usuário vai poder digitar o nome, eventualmente para armazenar na variável str. E aí para armazenar em str, eu vou para a linha de baixo e a gente vai fazer o seguinte. str, que é a nossa variável, recebe texto, que é o objeto do tipo scanner, ponto. Veja que quando eu digito o ponto aparece uma lista dos métodos disponíveis para texto, métodos e atributos. Ou seja, o que eu posso fazer com essa variável texto. E o primeiro elemento que ele me traz aqui é o nextLine. O que é esse nextLine? Esse aqui é o método que vai eventualmente capturar o dado que a gente vai digitar no teclado, o dado da forma de texto, e armazenar na variável str. Nem sempre ele vai aparecer aqui na primeira posição. No caso, o Eclipse, ele julga que o nextLine, provavelmente, é o método que eu quero utilizar. Por quê? Porque eu estou atribuindo esse valor para uma variável do tipo string. E o nextLine é utilizado com strings. Então, o Eclipse tem essa esperteza de te oferecer, de te sugerir classes, métodos e atributos de acordo com o que ele entende que você está fazendo no código. Então, eu vou aceitar isso aqui. O nextLine que eu quero. NextLine e abre e fecha os parênteses. Não precisa escrever nada dentro dos parênteses. Só finalizar com ponto e vírgula. Então, quando essa linha de código for executada, o que eu digitar no teclado vai ser armazenado dentro da variável str. E aí eu vou poder devolver uma mensagem para o usuário. Eu vou usar de novo o system.out.println ou outra função qualquer para exibir texto. E aqui dentro eu vou escrever assim. Bem-vindo. Bem-vindo. Vou dar um espaço. Depois das aspas eu vou colocar o sinal de mais que é um operador de concatenação e a variável str. Assim eu compus uma string com uma mensagem bem-vindo e o nome da pessoa. No caso vai ser o nome que eu vou digitar. Muito bem. Aí eu vou dar enter e pular mais uma linha porque eu ainda vou colocar mais alguns códigos aqui. e vou fazer o seguinte. Isso aqui é importante. Eu vou colocar um texto que é o nosso objeto ponto close. E aí abro e fecho os parênteses e ponto e vírgula. Isso aqui é para fechar a entrada de dados. Para a gente não desperdiçar recursos durante a execução do programa. Então é importante sempre você fechar a entrada de dados que você abriu anteriormente com o scanner. E agora eu vou executar o código para a gente ver o que acontece. Então deixa eu salvar primeiro. Importante sempre salvar o código antes de executar porque se tiver uma coisa muito errada dentro do código pode eventualmente travar a aplicação, a máquina, enfim. E você perdeu o que você tinha feito. Então está salvo. E agora eu vou rodar a classe scanner. Veja só o que apareceu aqui embaixo no console. Entre com o seu nome. Então é a mensagem digite seu nome. Eu vou escrever meu nome Fábio dos Reis Vou pressionar Enter Agora quando eu pressionar Enter vai ser executada a próxima linha que é o texto.nextline Ou seja, ele vai capturar o que eu digitei armazenar em str e logo na sequência ele vai exibir a mensagem Bem-vindo com o meu nome. Vamos ver se vai funcionar. Enter Bem-vindo Fábio dos Reis Olha que beleza. Então com esse scanner no caso aqui instanciado no objeto texto eu consigo capturar o que o usuário digita no console e utilizar esse dado dentro do meu programa. E como eu disse isso vai ser extremamente útil para os nossos estudos durante os próximos vários vídeos de Java que a gente vai ter. Certo? Bom, nesse caso aqui eu capturei um valor na forma de texto. Eventualmente dá para usar esse método nextline e capturar sempre textos para usar na aplicação sem problemas. Eventualmente se a gente estiver trabalhando com outros tipos de dados a gente faz conversões dos tipos de dados. Mas também dá para capturar diretamente dados de outros tipos como por exemplo números. E eu vou mostrar um exemplinho aqui antes de finalizar. Então eu vou clicar aqui embaixo desse System Out Printline aqui eu vou dar mais uma linha para ficar separadinho e vou criar uma variável do tipo inteira que eu vou chamar de número. E já vou fazer a atribuição direto aqui. ente número recebe o objeto que eu tenho ao texto ponto e aí ele vai me trazer aqui na lista vários métodos que ele acha que podem ser interessantes que tem a ver com essa variável número. Veja que não apareceu nextline logo de cara. Apareceu hashcode, nextint, radix e outros métodos. O que eu quero é esse aqui nextint. O que faz o nextint? Ele vai trazer um valor inteiro. Então ele vai ler um número e retornar para mim esse número já no formato com o tipo de número inteiro. Então nextint ponto e vírgula beleza. Dentro da variável número eu vou ter um valor realmente numérico já com o tipo correto. E aí dá para a gente fazer cálculos com esse cara se você quiser. Pode multiplicar por um outro número, aplicar funções matemáticas e assim por diante. Eu no caso eu quero somente exibir na tela o número que foi digitado. Então eu vou colocar um system ponto alt ponto print ln de novo. Depois eu vou ensinar a usar o printf também. E vou escrever assim. O número digitado foi e vou concatenar concatenar com a variável número tá concatenar com a variável número e aí fechamos aqui o parêntese ponto e vírgula beleza. E antes de executar o código antes do int aqui vou dar mais um enter vou colocar uma mensagem para o usuário saber o que ele tem que fazer isso é extremamente importante. Então system ponto alt ponto println digite um número beleza. Digite um número assim o usuário sabe que ele tem que digitar um número pressionar enter aí o número vai ser capturado pelo método next int do nosso objeto texto que é um scanner uma instância de scanner e aí vai armazenar esse valor na variável número depois eu vou mandar escrever o número na tela. Esse tem alguns atalhos de teclado que a gente pode usar para facilitar a nossa vida aqui no Eclipse e eu vou ter um vídeo específico para falar sobre esses truques e atalhos de teclado do próprio Eclipse. Por enquanto a gente vai digitando dessa forma. Bom então vamos lá eu vou salvar vou executar o nosso programinha entre com seu nome Fábio enter bem vindo Fábio digite um número agora eu vou digitar um número aqui por exemplo o número 56 enter o número digitado foi 56 então ele capturou o valor que eu entrei no programa e criou uma string de texto para exibir uma mensagem na tela. Bom então é isso aí a classe esquerda tem muitos outros métodos dá para utilizá-la de várias outras formas distintas mas a princípio a gente vai precisar disso aqui que eu mostrei nesse vídeo nos próximos vídeos para a gente entender as demais estruturas do Java beleza? Então é isso espero que vocês tenham gostado aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos se você não se inscreveu ainda e também para visitá-la no nosso website que é o www.bosontreinamentos.com.br obrigado e até a próxima pessoal também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boson Treinamentos na forma de doações seus nomes estão aparecendo aqui no meu lado esquerdo e do meu lado direito e sou profundamente grato a todos vocês e se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos pode nos fazer uma doação via Paypal ou então com o nosso projeto no Kikante aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição é isso aí muito obrigado pessoal e até mais